Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda, Bela e o Fero. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Ah, não, antes eu vou ter que fazer de novo, porque vocês falaram assim, ah, Bárbara, faz aquela rodadinha do chuva de likes. Então tá, então já curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal, se não for inscrito, e ative a notificação para receber todos os vídeos que eu estou postando. Galerinha, hoje o vídeo é o seguinte, estamos indo no supermercado, porque aqui não tem nada para comer, tipo, não tem ovo, não tem frango, não tem arroz, então a gente tem que ir no supermercado urgente, fazer essas comprinhas, beleza? E vocês vão acompanhar comigo, e depois, quando eu voltar, eu vou fazer para a gente almoçar hoje uma torta de frango fit. Então fica de olho aí, tá? Vocês vão me acompanhar de pertinho, solta a vinheta e bora para o vídeo. Oi! Oi, Vitor Lênis, não, deve ter erro com o Vitor Lênis. Vamos lá, sim. Trago muito trânsito, galera, a gente vai demorar o rosto. É bom que vai passeando. Ah, que passeando, velho. É, eu... Eu estou com fome. A gente ainda vai ter que... Não, olha só, a gente vai ter que fazer compra. A gente vai ter que chegar e comer outra coisa, e depois almoçar. Não tem como, porque a gente vai ter que fazer compra, vai demorar aí uma hora, no mínimo, demais com esse trânsito. Uma hora, você está doido? Viaja não. Ah, duvida? Não, não estou, estou fora uma hora, então. Não, não, aposto com vocês. É, agora, quantas horas vem? Meio de 56. Meio de 56. Eu vou falar quantas horas que a gente terminou. Olha só o trânsito, galera. Aí, ainda tem que cozinhar o frango, e depois ainda fazer a torta, ou seja, vai demorar aí. A gente vai almoçar hoje lá para as quatro horas da tarde. Tipo isso. Vai ter que chegar, comer pelo menos uma barrinha, tomar um whey para segurar, porque senão não está não. Vamos sim, amiga. Vamos. O que ele vai assistir? Não sei. Eu acho que tem que ser aquele de terror. Tinha dois de terror. Ah, mas deve ser horrível, velho. Ah, acho que não. Tinha um zumbidois. Eu não estou, não. Eu te encontro lá. Mas, cara, porque esses caras aqui são muito fios, velho. É tenebroso. É extremo mesmo. Vamos lá, tira uma foto aqui. Que foto aqui, velho? Tira dois demais, hein. Foda. Foda. Foda na escada do bicho. Que viagem é essa, velho? A gente saiu de lá porque estava incrivelmente lotado. E aí a gente vai em outro. Carrefour fica cheio? Hã? Carrefour fica cheio? Não, não. É em UEFA. Mas carrefour fica cheio? Fica. Quem disse? Mas é pior que aqui. Quem disse? Aqui é o Guaiá. Está muito cheio. Então a gente vai em outro mercado. Está muito, incrivelmente cheio. Tipo, um cheio do nível master. Agora a gente já pegou algumas coisas aqui. Aveia. Essa aqui é a aveiceira ou o que? Aveia. Aveia, feite peru, tardinho, frutas, legumes, temperos, leite desnatado, batata. Agora tem que pegar arroz, frango e mais coisas. Embora que ainda tem muita coisa para comprar, para fazer essa torta. Gente, a gente fez dois carrinhos de compra. Meu Deus. Oh, Ben. Quanto que deu isso? Oitocentos e quatro. Oitocentos e quatro. Nossa senhora. Isso aí, galera. Mas também a gente comprou, tipo assim, quantos quilos de frango você comprou? Uns onze. Uns onze. Porque a gente está consumindo praticamente um quilo de frango por dia. Então, tipo assim, tem como não, velho. Tem como não. O ovo do Vitor de Cabuloso. Não sei, bora. Doze segundos depois. Gente, eu tenho que voltar aqui em cima para eu ter comprado o ovo. Vitor de Cabuloso. Ah, tá. Sem ovo, a receita não sai. Então, tive que voltar lá mesmo. Vinte minutos depois. Gente, agora é duas e quinze. E a gente chega em casa só agora. Porque a gente teve que ir ao supermercado. Então, a gente durou mais ou menos mais uma hora mesmo. Olha só. Tanto de coisa que vai ter que guardar. Agora, já vou deixar o frango cozinhando. Para eu fazer o mais rápido possível essa torta. Eu estou com fome. Para segurar a fome, enquanto isso, vou comer aqui. A barulhinha da gruça. Essa aqui que eu vou comer, ó. Que ela tem nove graminhas de caldo e nove graminhas de proteína. E três graminhas de gordura só. Essa aqui também que é muito gostosa. Só que essa aqui tem mais gordura. E eu estou reservando minhas gorduras do dia para tortinha. Que aí eu vou pôr um pouquinho de requeijão. Fica bem deliciosa, bem saborosa. Então, o que eu peço para segurar a fome? Eu vou comer aqui essa barulhinha de proteína deliciosa. Olha, gente. Que lindo que ficou a ponteira. Nossa, a ponteira está toda colorida. É muito bonita. Ó, maravilhosa. Aí, ó. Aqui, ó. Agora eu vou picar cebola, salsinha e cebolinha. Ela vai ficar primeiro, né? Óbvio. E aqui, ó. Já deixei pronto aqui o feijão e o arroz para mais tarde ou para amanhã. Já deixei pronto. E aqui eu estou fazendo também... Estou fazendo carne. E vou... Uma eu vou fazer a bolognisa e outra eu vou fazer normal. E o frango para torta. Aí depois que eu picar aqui, eu vou fazer a massa da torta. E depois só esperar o frango ficar pronto para eu fazer o recheio. Alguns momentos depois... Gente, o frango está quase doce. Vou colocar quase nutricionalmente, ó. Não se enganar quase nenhuma. E vou deixar ele assim. Vou desligar ele assim. Porque na hora que colocar no forno e com o molho, ele vai subando toda a água. Então vou deixar assim já para a última. Agora eu vou deixar aqui, ó. Está aquecendo o forno. Está a 180 graus por 15 minutos. Aí, enquanto isso, vamos fazer a massa. Nossa Senhora. Está calor demais. Está chovendo aqui? Olha aqui. Aí... Não está podendo abrir a janela e fica muito quente. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Mesmo chovendo. Aí. Então vou continuar aqui fazendo a comidinha. Gente, hoje eu então vou ensinar a torta de frango fit, tá? Mas se você quiser saber outras receitinhas minhas, vou deixar aqui no primeiro link na descrição o meu livrinho de receitas. Que é esse aqui, só que na forma de e-book. Aí, olha, a tortinha de frango está aqui, ó. A tortinha de frango. Aí então a gente vai precisar de 2 ovos, 90 gramas de aveia, 1 colher de azeite, 250 ml de leite desnatado, 1 colher de fermento em pó. Aí para o recheio, 500 gramas de frango desfiado, só que no caso eu vou usar 1 kg. É, molho de tomate, 30 gramas de requeijão, 1 fatia de mussarela e 1 fatia de peito. Aí que eu fiz desfiadinha, né? Então é isso, vamos colocar aqui. Depois ela vai no forno por 30 a 45 minutos. Então, vamos fazer aqui. E aí, ó, a gente vai forrar aqui com um pouquinho da massa, uns 50% da massa e vamos colocar o frango e o sexismo. Ó, depois de já colocar o recheio, você cobre com o restante da massa. Aqui, ó, minha massa faltou um pouquinho, porque eu usei a forma maior para fazer um pão de frango. Aí o que eu vou fazer, ó? Dica para vocês, para não precisar fazer mais massa. A gente vai vir com um garfinho e vamos espalhar aqui, ó, para ela cobrir. Aí vocês vão ver como que ela vai ficar depois. Ela vai cobrir essa parte toda. Agora, gente, a última coisa, ela vai no forno, ó. Coloquei ela lá por 30 a 45 minutos. A gente depende do seu forno. Vou deixar aqui 30 e vou olhando como que vai ser. Então, acabou de apitar aqui, gente. Esse relógio eu esqueci, porque ele apita e continua fazendo. Ele apita quando tá no 5. Ah, é? Tipo isso. Deixa eu ver. Mas não é de propósito, ó, senhora. Que eu pus mais 10 minutinhos, já tá ótimo. E a gente tá morrendo de fome, né? Nossa senhora. Ó. Vamos ligar aqui, né? Então vamos girar aqui com cuidado. Ó. Nossa senhora. Será que tá boa, velho? Tá aparecendo, né? Vamos levar já lá pra assar? Vamos. Essa tartinha aqui vai ser o nosso pré-treino. Ficou bonito. Vamos ver se tá gostoso. As duas últimas vezes que eu fiz, eu não errei não. Errei? Uh-uh. Então vamos comer, né? Vamos ver. Você deve estar morrendo. Nossa. Vitor já comeu vários, vários trenzinhos pra segurar a volta, velho. Então bora, ó. Nossa senhora. Não dá pra nada, não. Acho que é gogão, hein? Bom, gente. Acabei de acabar aqui. Vitor também. E aqui, ó. Comendo tudo. Quase mesmo. Mais da metade da torta. Tá gostoso? Tava bom. De verdade. De verdade. Então dá uma nota aí. Nota? É. A galera vai falar que eu sou chato, velho. É, mas é mesmo. Mas é porque uma vez você fez, foi uma vez que tava eu e o gogonoide aqui. Você acertou a torta, tipo assim. Tava muito bom. Você acertou 100%, velho. Tipo assim. Essa aqui, ela tá bem gostosa, galera. Mas ela tá mais proteica do que gostosa, digamos assim. Tipo assim, tá com muito recheio, entendeu? Sim. Não que seja algo ruim. Tipo assim, eu gostei porque vai me dar mais proteína, entendeu? Sim. Eu fiz meio que proposital. Eu coloquei 1kg, né? De frango, igual eu falei com vocês. Nessa receita, é 500g de frango. Então, é forma que fica com mais proteína. Então, não precisa comer tanto frango depois, entendeu? Sim. Só que o gosto, quando tem menos frango... É ficar mais saborosa. Fica mais saborosa, é. Mas tá bem gostoso. Mas qual a nossa? Não, mas tá sensacional. 9. 9? 9. Ó, eu pensei que você ia dar 7, 6. 9, 9, 9. Tá boa, tá bem gostosa. E eu vi que eu comei umas 3, 4 bilhões. Tá bem gostosa. Depois eu vou comer mais. Só porque é trem de perna, eu tenho que segurar, entendeu? Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, testa aí. Faz receitinha aí também, tá bom? E eu quero saber se vocês gostaram também, tá bom? Lembrando que se você quiser mais receitas, tem aqui no primeiro link na descrição o meu livro Bela Receitas. E foi isso. Já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Agora fazer uma digestãozinha e depois treinar perna com o Vitor. Então, bora. Tchau, tchau, tchau.